TV Tradição, uma cultura gaúcha para todo mundo ver, transmitindo ao vivo os shows aqui direto desse palco para todo mundo ver. Porque a Secretaria de Estado da Cultura apresenta aos senhores a programação artística e cultural deste acampamento Farroupilha, com promoção e realização do movimento tradicionalista gaúcho, coordenação da Fundação Cultural Gaúcha e apoio Prefeitura de Porto Alegre, com o patrocínio da Oi ProCultura RS, Secretaria da Cultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Para o carinho dos senhores, vamos receber Erlon Pericles. Boa noite! Boa noite! Vamos com a República das Carretas, a festa mais gaúcha do Rio Grande! São 180 anos de história, da proclamação do marco inicial, O momento que pernizou na memória, aquela batalha do arroio Ceibal. Antônio de Sousa, Nepe e outros tantos, forjaram a fibra de uma nação. A sede de liberdade dos campos, em marca tem hino bandeira e braço. A sede de liberdade dos campos, em marca tem hino bandeira e braço, A sede de liberdade dos campos, em marca tem hino bandeira e braço. República Rio Grande do Sul, república das Carretas, a saga farrapa deste meu chão. Carretas a transportar documentos, a história do pago em suas andanças, E cada gaúcha em seu sentimento, tem no peito um pouco destas lembranças. O ideal farropilha é um legado, que a marca da tradição nos traz. É o sangue dos nossos antepassados, bordado num conche verde e de paz. República Rio Grande do Sul, república das Carretas, a saga farrapa deste meu chão. República Rio Grande do Sul, república Rio Grande do Sul, república Rio Grande do Sul, república das Carretas, A saga parrapa deste meu chão O tempo ajudou e a gente mais uma vez fazendo parte desse encerramento Já comecei aí mandando essa canção República das Carretas Mandando um abraço aos amigos do MTG Na pessoa do seu presidente Nairo Galegaro E também do presidente do IGTF Vinícius Brum Pessoas que me convocaram para fazer a música tema Da semana parropilha E a gente teve a alegria de fazer a República das Carretas E deu muito certo Tocando direto aí nas rádios do interior Muito divulgado E a semana parropilha merece com certeza O carinho de todos vocês Com a presença, com a energia boa E vamos devagarinho cantando Algumas confirmadas aqui no nosso repertório Fazendo essa festa bonita Eu convoco o coral mais afinado da capital E a Ucha para cantar comigo E a gente vai fazer hoje aqui Uma despedida maravilhosa Dessa semana parropilha de 2016 Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Quem é que sabe? Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Com seu permissão Com seu permissão eu saco o sombreiro O velho laço de 2016 O velho laço drago desatado O velho laço drago desatado E é no domingo que eu ato o meu pico Da casa da prenda que a flor do meu pai Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer E a cordeoria, Gaú! Bom, baixa, larga, lenço no pescoço Sempre disposto, ando prevenido Guitarra e mango pra uma gineteada E uma prateada pra enfrentar o perigo Uma fibela que é de prata e ouro Que foi herança do meu velho pai Um tirador de couro de pardo Que traz bordado suas iniciais E quando eu dei o pavilhão sagrado Eu canto um hino de chapéu na mão Lembrando a história do meu bisavô Que morreu peleando pelo nosso chão Como é que é? Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Esse é o meu Rio Grande Esse é o meu Rio Grande O lugar onde eu nasci Aonde eu vivi E quero morrer Cadê o violão? E o meu Rio Grande O lugar onde eu vivi Aonde eu vivi Aonde eu vivi E o Rio Grande Eu quero ver quem é que aprendeu pra dizer no gogó Esse é o meu Rio Grande, tchê Esse é o meu Rio Grande, tchê Aí! O lugar onde eu nasci E quero morrer Pessoal lá do fundo, vamos ajudar! Esse é o meu Rio Grande, tchê Viva o Rio Grande! O lugar onde eu nasci E quero morrer Esse é o meu Rio Grande, tchê Canta, Porto Alegre! O lugar E quero morrer Pra terminar! Esse é o meu Rio Grande, tchê Muito obrigado por esse carinho O lugar onde eu nasci E quero morrer Vamos sim, para! Esse é o meu Rio Grande, tchê Esse é o meu Rio Grande, tchê O lugar onde eu nasci Onde eu nasci Aonde eu nasci Aonde eu nasci E quero morrer Cadê o meu Rio Grande, tchê Cadê o aplauso pro acampamento Farrofilha de Porto Alegre? E a rocela de agraúcha E a rocela de agraúcha Saudar rancheira, saudar rancheira Saudar rancheira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado Boto encarreirado cheio de emoção Aqui no sul serança, tchamamê Serança, chote, também vaneirão Aqui no sul serança, tchamamê Serança, chote, também vaneirão Mas se o gaiteiro larga uma rancheira Moçada se empolga lotando o salão Só da rancheira, só da rancheira Só da rancheira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado, cheio de emoção Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado, cheio de emoção Baile campeiro, detrato e largado Meta pandeiro, cordeona e violão Baile campeiro, detrato e largado Meta pandeiro, cordeona e violão Vou nesse embalo bem cutucadinho Só da rancheira no meu coração Só da rancheira, só da rancheira Só da rancheira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado cheio de emoção Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado no compasso do violão Este é o compasso do Rio Grande Antigo A história viva do nosso rincão Este é o compasso do Rio Grande Antigo A história viva do nosso rincão Rancheira véia dos quatro costados Dança gaúcha que tem tradição Rancheira véia dos quatro costados Dança gaúcha que tem tradição Só da rancheira, só da rancheira Só da rancheira no meu coração Só da rancheira, só da rancheira Só da rancheira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado cheio de emoção Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado cheio de emoção Vamos ver quem é que aprendeu mais essa Na palma da mão Só da rancheira, só da rancheira Só da rancheira no meu coração Só da rancheira, só da rancheira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado cheio de emoção Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado cheio de emoção Diga lá, só da rancheira Só da rancheira Só da rancheira Só da rancheira no meu coração Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado cheio de emoção Quando ele escuta o compasso picado Bota encarreirado cheio de emoção Que maravilha, que baita energia, acampamento Farropilha Metisse a direção do palco, que o baile já tá liberado, hein Pra quem quiser dançar, não levando a mal o solo meio inconstante Cuide pra não levantar muita poeira, mas já tá liberada a vaneira E uma vaneira do tio Telmo de Lima Freitas, é a melhor de se dançar Gostaria de convocar vocês pra dançar essa vaneira bem gaúcha Quem não dança segura as crianças, quem não segura as crianças Canta com a gente que diz mais ou menos assim Quando chego num baile de rancho, que a cordeona começa a se abrir Quando chego num baile de rancho, que a cordeona começa a se abrir Vou mirando pra porta do quarto, que é onde as muchachas começam a sair Vou mirando pra porta do quarto, que é onde as muchachas começam a sair Vou mirando pra porta do quarto, que é onde as muchachas começam a sair Quando chego num baile de rancho, que a cordeona começa a se abrir Quando chego num baile de rancho, que a cordeona começa a se abrir Vou mirando pra porta do quarto, que é onde as muchachas começam a sair Vou mirando pra porta do quarto, que é onde as muchachas começam a sair Vejo fitas em tranças compridas, perfumadas de manjericão Vejo fitas em tranças compridas, perfumadas de manjericão Brilhantina e cheiro de extrato, que o hélio mascate vendeu no rincão Brilhantina e cheiro de extrato, que o hélio mascate vendeu no rincão O gaiteiro destrincha a cordeona, que se espicha, se cola e se dobra O carteiro destrincha a cordeona, que se espicha, se cola e se dobra No carteiro de baile de rancho, a mais feia da sala é a que sempre me sobra No carteiro de baile de rancho, a mais feia da sala é a que sempre me sobra Quando chego num baile de rancho, que a cordeona começa a se abrir Quando chego num baile de rancho, que a cordeona começa a se abrir Vou mirando pra porta do quarto, que é onde as muchachas começam a sair Vou mirando pra porta do quarto, que é onde as muchachas começam a sair Tira a poeira da sola da bota, do compasso deste valeirão Tira a poeira da sola da bota, do compasso deste valeirão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E na voz de pão e se fumo, parece que entramos pra dentro do chão E o aplauso Bratão, Budelinho e Bafreita! Valeu, Porto Alegre! Um abraço pro meu sócio que tá ali me escutando Muito obrigado pelo carinho A próxima vai pra Tinder, velho! Permisso, Paisano, que eu venho judiado O sol na moleira, ali da campeira batendo os costados Permisso, Paisano, pra um mate cevado E eu ando na estrada com a vida encilhada tocando o cavalo Sou da fronteira, me pilcho a capricho Botrada de lei, da lida que eu sei, aperto o serviço Meio jeito, meio bicho Ninguém me maneia, louco das ideias, sou duro de queijo O trago de canha, os amigos de fé O pinho afinado, tocando milongas e a luta amamei Com a alma gaúcha, no sonho dos poenos eu guardo a querência Que a vida anda brava e só mete a cara quem tem a vivência A livramento me espera Num fins e tudo é tarde Um olhar de saudade a mirar da janela Lá onde o chucro se amansa A ânsia no abraço Eu apreço o passo pra matear com ela Quem é que sabe Quem é que sabe A livramento me espera Num fins e tudo é tarde Um olhar de saudade a mirar da janela Lá onde o chucro se amansa A ânsia no abraço Eu apreço o passo pra matear com ela Sou da fronteira Me pilcho a capricho Potrada de lei Da lida que eu sei aperto o serviço Meio gente Meio bicho Ninguém me maneia Louco das ideias Sou duro de queijo Um trago de canha Os amigos de fé O pinho afinado Tocando milongas E a lua Lá onde o chucro se amarei Qual uma gaúcha E o sonho dos poenos Eu guardo a querência Que a vida me abrava E só mete a cara Quem tem a vivência Quem é que sabe Aí Porto Alegre Lá onde o chucro se amarei Num fins e tudo é tarde Um olhar de saudade a mirar da janela Lá onde o chucro se amarei Na ânsia do abraço Eu apreço o passo pra matear Canta aí, Nicolau Lá onde o chucro se amarei Na ânsia do abraço Eu apreço o passo Vamos sim Embora, gurizada Lá onde o chucro se amarei Na ânsia do abraço Eu apreço o passo pra matear com ela Lá onde o chucro se amarei Quem gostou Bater palma e faz barulho aí Porto Alegre Muito obrigado Queria aproveitar essa oportunidade Pra dizer o seguinte É muito importante A gente que trilha os caminhos da música do Rio Grande Sempre saber que as crianças, que as famílias Estão muito envolvidas com o tradicionalismo Seja em CTG, seja em rodeio Seja aqui no acampamento Farroupilha E a gente tem como por obrigação Que nem os nossos antepassados nos deixaram de herança Tanta coisa boa Eu que sou lá de São Luiz Gonzaga Da terra missioneira Laci Me criei lá na laranja azeda interior de São Luiz Gonzaga Me criei pelas semanas Farroupilhas Cantando, andando a cavalo, desfilando Hoje acompanhei o desfile temático Me lembrei da minha infância Ah, em Santa Maria, exatamente Exatamente também Querido amigo de Santa Maria Quem mais é de Santa Maria aí? Quem que está por aí? Santa Maria da Boca do Monte Nosso bater aqui é da Boca do Monte Do Alegrete também Do Alegrete está infestado Mas enfim Pensando nisso Há um mês atrás Eu recebi um telefonema De uma mãe De uma pessoa que canta Uma criança que canta Me pedindo uma força Que o pessoal está começando um grupo vocal novo De crianças Uma coisa bem inédita Aqui para Porto Alegre E eu já conheço Muitas crianças que cantam aí Por ocasião dos festivais mirins Que a gente anda avaliando de vez em quando Anda tocando aí no interior do estado E eu gostaria que vocês recebessem com carinho Agora Essa moçada que está chegando É a Manuela O Cássio A Giovana E o Luiz Que estão formando um grupo vocal E vão dar a mostra do pano Aqui no show do Erlon Pericles Cantando a quatro vozes A canção Caldêncio Sete Luas Porto Alegre recebe De braços abertos aí O grupo Mas que tal? Caldêncio Sete Luas Ei, som Boa noite, gauchada Boa noite Boa noite, Porto Alegre Boa noite Ei, ei, som Ei, som Ei, som Probleminha na gaita Que já estamos resolvendo Enquanto isso A família Está toda orgulhosa Aqui na frente O pessoal aí Que maravilha Realmente Essa gurizada Tem futuro E vocês vão ver agora Boa noite, porto Alegre Boa noite, porto Alegre Boa noite, porto Alegre E a velha Amém. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Mas que tal? Elon Pericles, a gente quer agradecer essa oportunidade. E pra gente agradecer, o Grupo Masquital vai te dar um presente. Aqui com a nossa Manoela. E pessoal, a gente tem uma página no Facebook que é Masquital. E cada um também tem só a página. A minha é Cassio Castilhos, Luiz Arthur Seydon Souza, Giovanna Cavalheiro e Manoela Martins. Uma caneca. É o futuro do Rio Grande que está garantido. Graças a Deus. É o futuro do nosso Rio Grande, velho. Eu queria cantar agora uma canção junto com vocês. E dizer da alegria de eu poder ter sido da envenada artística. Poder ter aprendido com os festivais de música para criança. Me griei nos palcos, juntamente com um monte de gente que está aí cantando hoje. Ângelo Franco, Cristiano Quevedo, Shana Miller e tantos outros amigos. Então, vamos lá. Rio Grande, velho para essa plateia maravilhosa e segue o baile. E aí, velho para essa plateia maravilhosa e segue o baile. É coisa linda encilhada em um cavalo Larga pro campo ao tranco firme no basto Conforme a volta dá gosto meter um piá-lo Pra alicerçar a destreza e a força do braço É coisa boa uma costela de novilha Pingando graxa num fogo grande de Angico Ver um jinete preparando uma tropilha Lida bonita pra quem gosta do ofício Cozaga o cheveiro, índio desdobrado Pontear o pinho numa tarde de garoa Sentir o gosto de um amargo bem cevado E o trago largo de uma cachaça bem boa São os costumes dos campeiros o meu pago O dia a dia destes homens de alma rude Que vão no tempo sob o lombo de um cavalo Firmando o passo pedindo que Deus ajude Que vão no tempo sob o lombo de um cavalo Firmando o passo pedindo que Deus ajude Quem é que sabe? Que o grande é velho Gente de campo Me leva ao troque Cavalo manso Que o grande é velho Solto das patas A linda é bruta, paisano Mas me garanto Como é que é, linda? Como é que é, linda? Oh, cordeolinha gaúcha Cozaga gaúcha É ver o índio desdobrado Floreando a gaita Numa tarde de garoa Sentir o gosto De um amargo bem cevado O trago largo de uma cachaça bem boa São os costumes dos campeiros O meu pago O dia a dia Neste homens de alma rude Que vão no tempo Sob o lombo de um cavalo Firmando o passo pedindo Que Deus ajude Que vão no tempo Sob o lombo de um cavalo Firmando o passo pedindo Pai, venho contigo Pro grande é velho Jeito de campo Me leva ao trote Cavalo manso Pro grande é velho Solto das patas A linda é bruta A linda é bruta Pai, santo Mas bem, garanto Eu quero ouvir a harmonia Cantando comigo Vamos ver Rio Grande é velho Jeito de campo Me leva ao trote Cavalo manso Mais alto Vamos ver Rio Grande é velho Solto das patas A linda é bruta É verdade Mas eu quero ouvir mais alto Rio Grande é velho Jeito de campo Pessoal aí do fundo Vamos ajudar Me leva ao trote Cavalo manso Que bonito coral Rio Grande é velho Rio Grande é velho Solto das patas E a linda, meus amigos É verdade Esse é o Flávio Vamos sim Bora, gurizada Rio Grande é velho Rio Grande é velho Jeito de campo Me leva ao trote Cavalo manso Rio Grande é velho Solto das patas A linda é bruta A linda é bruta Paisano Chegarão A linda é bruta Paisano Viva o Rio Grande Viva o Acampamento Acampamento Farroupilha Está mais ou menos Está ouvindo bem aí? Então vamos aplaudir a troia A sonorização que está aqui Há muitos dias Fazendo um maravilhoso som Do acampamento Farroupilha Valeu, gurizada Apresentar essa família Que me acompanha Já na estrada Comigo há bastante tempo Um por um Eu quero o aplauso De Porto Alegre Para essa indiada Macanuda A força da música Instrumental do Rio Grande Na mão desses amigos Na mão desses irmãos Lá da querida Santa Maria Na boca do monte A bateria Marcelinho Freire Aqui na ponta direita Fazendo a integração Brasil-Uruguai Ele que é lá Da vizinha Rivera O carinho Para o contrabaixo De Miguel Tejera Aqui do meu lado Ele que é cria Ali do Partenon E se criou Pelo acampamento Farroupilha Toda a família Está aí Abraça a família Castilhos de Oliveira Com apenas 19 anos Uma promessa do violão Um gaúcho Na guitarra criola Guilherme Castilho E aqui na ponta esquerda Há mais de 15 anos Na estrada comigo Levando a simpatia E a alegria Da gaita missioneira Lá da capital Santo Ângelo Missioneiro que nem eu A botoneira De Tiago Quadrão E aqui na ponta esquerda 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 Lá vem o Vitor Solito entrando no Mororé E o Cusco Bracinho ao tranco da sombra do Pangaré Chapéu, grande lenço negro, jeitão calmo de quem chega E a tarde em tons de aquarela lembra um quadro do Berêga Roflete, troteando alerta, bufa e se nega a provar E uma perdice de gola, último rio do Alhambra Apeia na cruz da estrada e o seu olhar sem fumaça Saca o sombreiro em silêncio por respeito à sua raça Lá vem o Rio Grande a cavalo Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é Procura a volta do pingo E alça o corpo sem receio Enquanto uma borboleta pousa na perna no freio Entende o cristão que se cruza a cama fora Virar a garça batreira no seu pala cor de aurora Pois lá no rancho de leiva ele ergueu com seu suor Fica um sonho por metade Ter quem vive sem amor Um suave bater de asas cruza o bando sem alarde E as garças e o ritor sombem lá na lonjura na tarde E agora eu quero ouvir o coral Lá vem o Rio Grande a cavalo Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é Lá vem o Rio Grande a cavalo Lá vem o Rio Grande a cavalo Lá vem o Rio Grande a cavalo Que bonito que ele é E o aplauso pra João Sampaio e Elton Saldanha Maravilha Maravilha Bom, como eu disse, sou lá da Laranja Azeda Quem é que conhece a Laranja Azeda Que vai ganhar um CD autografado no final do show Não vale mentir Olha que eu conheço todas as pessoas que moram lá Ou que passaram por lá Acho que foram mais de dez já É um fundão bem pertinho ali da Boçoroca A Boçoroca bem mais conhecida Terra de ex-governador, terra de artista famoso Vizinha do pontão Como é que é? O Bororé é bem mais pra lá Bem mais pra lá de Ajar Eu gostaria de cantar uma música agora Que fala de um pouquinho lá da Boçoroca Vizinha da Laranja Azeda E que é a terra muito conhecida Muito homenageada nas canções Lá onde fica a venda do Chicuta A venda do Chicuta é onde se reúne o pessoal No final de tarde Os trabalhadores rurais Pra tomar uma purinha Tomar um mate Prozear, conversar fiado E o meu irmão Vinho Pires Que mora lá na Laranja Azeda ainda Fez esta letra que fala dos alambradores Dos fazedores de cerca Não, não é dos puladores Dos fazedores de cerca Pulador de cerca tem bastante aqui em Porto Alegre Na Boçoroca não sei Mas esta música requer Muito cuidado Porque requer A participação Popular do Sapucae Tá fraco aí Tiago Quadros O que que achou? Quem sabe se tu abrir a acordeona E dar o timbre mais ou menos Como é que vai ser a próxima música O pessoal se emociona mais Tá melhorando A madeirama toda de lei Classifiquei na moda veia Só puro cerne que eu vou socando E vai ficando Que é uma teteia Meus amigos É o Tchamaba Missioneiro chegando aí Volta a taquara pra linha cerca Que não tem perca essa por via Você e a trama furam os palanques Até de tarde e até mosguinha Vou cavocando na tabatinga Esta restinga tá me ajudando Plageno bravo fundão de passo Eu vou no braço me sustentando A madeirama toda de lei A madeirama toda de lei Classifiquei na moda veia Só puro cerne que eu vou socando E vai ficando E vai ficando Que é uma teteia Como cortando o cerro e canhava Boca risada e punta na buta De noitezinho eu me vou pra vila E deixa os pila lá no Chicuta Cava que cava Soca que soca Fura que fura Bota que bota Que nem tatu Abrindo toca Fazendo cerca Na boçoroca Cava que cava Soca que soca Fura que fura Bota que bota Que nem tatu Abrindo toca Fazendo cerca Na boçoroca Na parte mestre de Jico Firma o rabicho E vai tentando Ordente é gancho Brasso e corrente Ringindo os dentes E vamos tirando São cinco liso E depois o farpa E dão as cartas Nesse tirão Cerca, gaúcha Campo e rodeio E na costeio Até em Lebrão É Timbaúba Rincão do IP Oigalete Tacuarebó É a moçoroca Velha tronqueira Bem missioneira Como ela só Como cortando o cerro e canhava Boca risada e punta na buta De noitezinho Eu me vou pra vila E deixa os pila Lá no Chicuta Cava que cava Soca que soca Fura que fura Bota que bota Que nem tatu Abrindo toca Fazendo cerca Na boçoroca Cava que cava Soca que soca Fura que fura Bota que bota Que nem tatu Abrindo toca Fazendo cerca Na boçoroca Tchau 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 E aí É timba uva, rincão do Ipê Oi galetê, tá com aremó É a moçoroca, velha tronqueira Pensioneira, como ela só Vamos cortando cerro e canhada Boca risada e muita labuta De noitezinha eu me vou pra vila E não é chuspila, tá no chicuta Cava que cava, soca que soca Cura que fura, bota que bota Eleita tu, abrindo toca Fazendo cerca na moçoroca Cava que cava, soca que soca Cura que fura, bota que bota Eleita tu, abrindo toca Fazendo cerca na moçoroca Eleita tu, abrindo toca Fazendo cerca na moçoroca E o sapo cai de Porto Alegre Tirei o chapéu pra vocês Lancei há pouco um CD com parceria com o amigo Cristiano Quevedo Saiu um atrasado ali, mas valeu? Muito obrigado Tu é da Vossoroca, rapaz? Tu é de onde? Ah, de Viamão, também uma cidade muito gaúcha Bueno, estava falando aqui que gravei uma canção, um disco com um amigo parceiro Cristiano Quevedo Projeto Parelha, que a gente vem cantando junto aí de vez em quando nos shows pelo interior do estado Fizemos um na última segunda-feira lá em Erechim E uma canção que vem se destacando desse TG, neste DVD É a canção Manda um Beijo pra Ela Conta a história de um baile Que o Homem Velho não foi muito bem recebido pelo sogro Mas a mãe já estava mais tranquila E ela Disse assim Deixa quieto Manda um Beijo pra Ela E diz que tu tá voltando semana que vem Ah Oferecer pra minha patroa Ângela Menezes que anda por aí Curtindo o show Manda um Beijo pra Ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um Beijo pra Ela Eu não vivo sem Ela Eu não sou da Ninguém É que a saudade Dela Vem e me atropela E o dia também Manda um Beijo pra Ela E diz que eu tô voltando semana que vem Manda um Beijo pra Ela Diz que eu tô voltando semana que vem Na palma na mão Manda um Beijo pra Ela Eu não vivo sem Ela Eu não sou da Ninguém É que a saudade Dela Vem e me atropela E o dia também Manda um Beijo pra Ela E diz que eu tô voltando semana que vem É a vaneira gaúcha Foi num baile de rancho E de garancho Fiquei no balcão E na água o macanha Esquantava o saldo em acantar A morena sorrindo E a gaita se abrindo E supindo a paixão E na luz do canjeiro O namoro campeiro Aforou no salão Ela disse que sim O pai dela que não A mãe dela também Já me dava razão Ela disse que sim Que brigar não convém Diz que fala com o véio O namoro começa semana que vem Manda um Beijo pra Ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um Beijo pra Ela Eu não vivo sem ela Eu não sou da Ninguém É que a saudade Dela Vem e me atropela E o dia também Manda um Beijo pra Ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um Beijo Manda um Beijo pra Ela Diz que eu tô voltando semana que vem Manda um Beijo pra Ela Eu não vivo sem ela Eu não sou da Ninguém É que a saudade Dela Vem me atropela esse dia também Manda um beijo pra ela Diz que eu tô voltando semana que vem Foi num baile de rancho Entrei de caras, fiquei no balcão Empinavam a canha, escutavam o soldanho a cantar um baneirão A morena sorrindo e a gaita se abrindo estupim da paixão E na luz do candeiro, na moro, o campeiro aflorou no salão Ela disse que sim, o pai dela que não A mãe dela também já me dava razão Ela disse que sim, que brigar não convém Diz que fala com o velho, o namoro começa a semana Vem aqui a pra não Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela, não vivo sem ela, eu não sou de ninguém Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela, eu não vivo sem ela, eu não sou de ninguém Manda um beijo pra ela, eu não vivo sem ela, eu não sou de ninguém Manda um beijo pra ela, diz que eu tô voltando semana que vem Manda um beijo pra ela, eu não vivo sem ela, eu não vivo sem ela, eu não vivo sem ela E na próxima vaneira vai um recado pros políticos Olha a maleva, eu te aconselho Toma cuidado com a soiteira do meu rei O mais gaúcho dos reis, o rumo e sul de coruco Interiça a tradição, o meu rabo de tatu A trança de quatro ou oito, desde o cabo até a ponteira E revestido de louca, conforme a moda guasqueira E parceiro, na topa, aí por outra cavalhada Com quatro braças e meia, vai a trança iludilhada Quando está no arregador, num golpe seco no braço Até a cuscada dispara, se desviando do laçaço Artigo bueno, meu instrumento de luxo Pra lida bruta tem o meu rei, o gaúcho Olha a maleva, eu te aconselho Toma cuidado com a soiteira do meu rei Olha a maleva, eu te aconselho Toma cuidado com a soiteira do meu rei Cabo de açoita, cavalo, descoberto ou retovado Uma soiteira comprida, quebra-se o lado do doilado Já sem arma na peleia, segurando na ponteira Com a cabeça do meu mando, acroquei muito bombeira Se comprando um parelheiro, cuja ardei uma encebada Que a varanda em meia cancha, fazendo luz da chegada Que tava de gerivada, ou verga seca de touro Herança do meu avô, aquele cabo de ouro Artigo bueno, meu instrumento de luxo Pra lida bruta tem o meu rei, o gaúcho Olha a maleva, eu te aconselho Toma cuidado com a soiteira do meu rei Olha a maleva, eu te aconselho Toma cuidado com a soiteira do meu rei Olha a maleva, eu te aconselho Toma cuidado com a soiteira do meu rei Olha a maleva, eu te aconselho Toma cuidado com a soiteira do meu rei É, Havaneira, Gaúcha e Porto Alegre Meus amigos, um abraço do coração de vocês Gostaria de deixar registrado o nosso muito obrigado A comissão organizadora Convite feito pelo MTG pra vir cantar mais uma vez No encerramento da Semana Farrofilha de Porto Alegre Daqui a pouquinho tem mais gente pra cantar aí pra vocês E a gente vai deixando um abraço com muito carinho No coração de cada um que veio assistir e prestigiar a nossa apresentação Eu sou o Erlon Periglis Lá da Laranja Azeda da querida São Luiz Gonzaga Fique com Deus Vamos fazer uma saideira Deixar o nosso abraço ao amigo Maninho Pinheiro que nos visita aí E ao meu cunhado Elton Menezes Indio réu que sempre tá com a gente nessa dança Vamos largar pra fronteira, indiada Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Vamos ver Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Sinto que é saudade me cutuca O meu sentimento me velar Sinto que é saudade me cutuca O meu sentimento... Fiz da palma na mão Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Sinto que é saudade me cutuca, me cutuca O meu sentimento me velar Sinto que é saudade me cutuca O meu sentimento me velar Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Sinto que é saudade me cutuca O meu sentimento me velar Sinto que é saudade me cutuca O meu sentimento me velar Boto pra quebrar, deixo upa-upa Morena não retoca que eu não posso me atrasar Vou chegar cantando, vem de madrugada Sei que a garruxada já me espera pra matear Vou chegar cantando, vem de madrugada Sei que a garruxada já me espera pra matear Fico cá no estímulo, meu nome de Dora Boca A saudade é louca e não é risa quando sai Sou o índio campeiro, vou ter minha canudo E me vou caminhando rumo na barranca do Uruguai Sou o índio campeiro, flor de macanudo E me vou caminhando rumo na barranca do Uruguai Como é que é? Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Sinto que a saudade me cutuca O meu sentimento me velar Sinto que a saudade me cutuca O meu sentimento me velar Tá legal, tá te agosto? Ponteira da saudade, lamento da cantiga Poxa que me abriga na tristeza do caminho Quem anda no mundo, feito pé de vento Guarda o sentimento de querência com carinho Quem anda no mundo, feito pé de vento Guarda o sentimento de querência com carinho Mas não demora, eu cabrestei essa saudade A tendo a ansia que o meu coração reclama Vamos largando porque a grande é caminhada E é verdade, meu compadre Como é longe uruguaiana Vamos largando porque a grande é caminhada E é verdade, meu compadre Como é longe uruguaiana Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Como é que é? Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Sinto que a saudade me cutuca O meu sentimento me velar Sinto que a saudade me cutuca O meu sentimento me velar Mais um pedacinho desse violão crioulo Antes de ir embora Vamos testar se essa agonizada é buena mesmo Um duelinho de gaita e de violão Pra terminar a bonita semana, farroquilha Como é que é? O meu sentimento me velar Vamos lá, gaita, botoneira Guilherme Castilhos no violão Miguel Tejera no contrabaixo Marcelinho Freitas Muito obrigado, ingada Fiquem com Deus Que a semana farroquilha nos ilumine sempre Graças ao acampamento farroquilha Até o ano que vem Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Hoje eu tô largando pra fronteira Tô com muita pressa pra chegar Sinto que a saudade me cutuca Quem me cutuca? O meu sentimento me velar Sinto que a saudade me cutuca O meu sentimento me velar Tchau Porto Lagra Tchau 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 Tchau